Com o objetivo de ajudar os trabalhadores de feiras livres e ambulantes, Prefeitura de Cuiabá monta plano de apoio. Os serviços estão suspensos desde março por força do decreto da administração, que determinou a interrupção temporária das atividades econômicas, em função do novo coronavírus. A situação é crítica. Já são quase dois meses com as atividades paralisadas. Quem não tem outra fonte de renda, já não tem mais de onde cortar para sobreviver a este período sem trabalho. Está muito difícil, né? Inclusive, eu quero fazer esse apelo aí ao prefeito, que deixe o pessoal vir trabalhar. Está muito difícil eles ficarem sem trabalhar. A interrupção das atividades por parte do Executivo Municipal seguiu os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Segundo a membro da Associação dos Feirantes, muitos deles já não têm mais dinheiro nem para as despesas básicas, como água, luz, aluguel, entre outras. Muito esperante perdendo as mercadorias que eles plantaram para vender na feira. A maioria não vai ter dinheiro para comprar um presente para o dia das mães. E eles necessitam e precisam de trabalhar. Mesmo com o risco de contágio e a proibição, muitos ambulantes estão se arriscando a trabalhar aqui na região central de Cuiabá. Para eles, a dificuldade com todos os prejuízos já são a perder de vista. O dia está difícil. Já não está vendendo nada. Ainda fica parado, pior. Tem que correr atrás, né? De acordo com o prefeito Emanuel Pinheiro, o plano de ação para auxiliar o setor irá abranger todos os trabalhadores do segmento, que estão devidamente cadastrados pelo município. São medidas de acolhimento para ajudar a superar este momento de crise. Cida esclarece que há um diálogo com a prefeitura e que os trabalhadores estão recebendo auxílios, como cestas básicas. A prefeitura tem procurado, né? A diretoria direta tem ajudado, tem conversado, mas o que nós queremos mesmo é trabalhar, né? Eu acho que tem uma forma de nós trabalhar, com gel, um longe do outro, cada um com a sua banquinha. Tem como sim. Basta as autoridades querem. Apesar de contar com o apoio do poder público neste momento, o que eles mais querem mesmo é que este período passe logo, para que possam voltar ao trabalho de forma adequada. Ninguém aguenta mais, né? Nós já vamos para dois meses, a gente não aguenta mais ficar parado. Nós temos que trabalhar. O período negativo precisa passar logo, né? É, tem que passar, em nome do Senhor Jesus. É, tem que passar logo, né?